E aí Nossa, velho que pôr pau, velho Tô ruxando o ar Poxa, roxa Tem escada? Cara, eu descei a escada aqui o pé, tá vendo? Eu vi o bomba aqui agora Vem ar, velho Já tô no ar, vem ar Olha, eu vou subir esse ar Peraí, eu vou subir esse ar Já vi um shot aí, do shot com você, velho Tá lá na escada aí Tá lá na escada aí Boa Olha e vê, olha e vê, olha e vê Olha e vê, olha e vê, olha e vê Olha o ar aqui Tá aqui no ar, tá aqui no ar No quadrado, quadrado E aí E aí E aí Nice, velho Pão de cã, velho Tô rindo, velho E aí E aí E aí É É É É O É O cara deu lag. Tem rifle do TRP no along, tem TRP no along. Nossa caiu TRP. Aí ó TRP do along. Along, along. Along bandido, along, along. Corta base, base. Tem base, tem base, tem base. Valeu, valeu. Pega o do B, pega o do B os dois TRP. Vai B, vai B. Ó, o TRP... Não, vai... Tá roxando a costinha. 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 Deixa eu olhar aqui. Eita. Eu vou ver. As costas aí, as costas. Nossa, mano. Ralfado, Ralfado. Tá, tá. Aí ó, pronto. Nossa, essa é... Ô, 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 ô. Essa é F3. Com essa boneca azul. Aí, se matar a gente. Está, está, está. É isso. Deixa de matar aqui. Deixa de matar aqui. Deixa de matar aqui. Ah, tá roxando. Vai, 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 vai. Pera de contar. Ele tá brotando, pô. Ó, tá chegando, pô. Ah, boa. Uuuuuuuu. Tô pegado o B long aqui. Ó, foi um pastor no flag, hein. Eita. Te amo, tô pegado. Aja. Torque pra vô. Ah, ajuda. Tu não tem que explorar. Eita. 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 Pra mim, tinha passado na escada. Pra mim, tinha passado. Pra mim, tinha passado. e aí o 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